Escuta Escuta Vamos fazer um contrato Enxuga o pranto barato Que te entristece o olhar Escuta O nosso amor é um fracasso Já me domino o cansaço De brincar de te amar Teus olhos olham a esbo Que falta coragem De me encarar Quem trai se trai a si mesmo No riso, no abraço No beijo, no olhar Escuta Quando fechares a porta Não chores Cala a suporta Não penses mais em voltar Teus olhos olham a esbo Teus olhos olham a esbo Que falta coragem De me encarar Quem trai se trai a si mesmo No riso, no abraço No abraço, no beijo No olhar Escuta Quando fechares a porta Não chores Cala a suporta Não penses mais em voltar Não penses mais em voltar Não penses mais em voltar Escuta Escuta Cala a suporta Jornal 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 Jornal